Perfeito! Pode entrar! Bem-vindo à Botique Carrossel, onde cada peça de roupa é chique, única e magnífica! Saburo Shores! A pônei do pop! Boa tarde, senhorita Harriet! Ai, moça! Você sabe o meu nome? Mas é claro que sei, querida! Faço questão de conhecer todos os estilistas em ascensão. E a revista Moda de Cavalo disse maravilhas a seu respeito! Ai, Zeus! Se eu estiver sonhando, não me acordem! Em que posso ajudá-la, senhorita Shores? Oh, por favor, me chame de Saparo! Em que posso ajudá-la, Saparo? Como deve saber, estou fazendo uma turnê por toda a equestra com meu último concerto. As mil loucuras de Saparo Shores! Por isso, preciso parecer sensacional! Tenho exatamente o que precisa. Saparo Shores, prepare-se para ter o melhor da alta costura! Eu usei todos os diamantes que encontrei nessa peça! E está espetacular! Vou levar! Sério? Oh, sim! Mais cinco! Cada uma feita com uma joia diferente! Como é que é? Trocas de roupa! Eu causo esse fico dos fones! My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventura Diversão Fiel e forte, o grande coração Gentileza Agora é certa E a magia está com a mão My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony A amizade é mágica Caramba, Saparo Shores! A pony do Poppy Ela é demais, quer dizer Ela é linda, talentosa e... E... Não é nem metade do pony que você é Quer dizer, você é dez vezes mais linda e talentosa e... Spike, uma Lady nunca fica com inveja É claro que não Mas você não ficou nem um pouco balançada? Uma Lady não fica balançada, Spike Porém, eu fiquei bastante espantada Eu tenho que encontrar mais joias do que antes Para enfeitar as roupas dela Encontrou? Sim, Spike, bem ali Mas parecem tão, tão, tão deliciosas Spike Eu prometi que te daria gemas para comer Mas primeiro precisamos pegar mais Senão eu não vou conseguir fazer essas roupas Vou sentir saudade de vocês, meus docinhos Vamos, Spike Temos muitas joias para encontrar Ao seu dispor, My Lady Spike Spike Tem sido muito paciente hoje, Spike E por isso vai ter uma bela recompensa Este é o meu presentinho para vocês Alguma coisa errada? Não É perfeita Traz o carrinho, Spike Tem mais por aqui Para mim Da Held Sim Gemas, gemas, gemas preciosas Ele é o caçador de gemas Podemos ficar com todas aquelas gemas E ainda mais Vamos pegar o dragão Spike, cadê você? Espera, quem é aquela? Você sabe, não deve deixar uma dama esperando Tô chegando Acho que dessa vez vamos achar uma mina de ouro Eu acho Enchei Não é o dragão que queremos É a pônei A pônei Bom, Spike Acho que isso é tudo que conseguimos carregar por hoje Com isso eu vou ficar sossegada para a confecção das peças Por que não começamos a... O que é isso? Outra joia? Que estranho Está na árvore Bom dia, cavaleiros Amigos Eu sou a Harriet E este é meu amigo Spike E você é? Nunca um diamante Ah, é mesmo Bom, isso explica o seu gosto por joias Eu quero dizer Eu sei que os diamantes são os melhores amigos das meninas E agora também sei que são os melhores amigos dos cães Não é isso? Então, você também está caçando gemas? Nós caçamos Ah, nós? Nós caçamos gemas Mas você caça melhor Por isso agora caçamos Você Ah, ah, é isso? Rápido, fuja Ah, isso é? A... não.. ah... Desculpe, escamoso! Espere, Harry G! E aí, me solta! Eu fiz a minha escova hoje! Cuidado com seus brutos! Harry G! Spike! Ah, o lama! Ah! Ah! Que e o que? Onde? Slope! Naaaau! Spike, já consegui respirar agora? Sim. Acho que sim. Ótimo. Agora nos conte o que sabe. É, porque até agora o que ele disse? Meninas, Harriet, bosque, joias, cães, buraco, levaram ela. Salvem ela. Não tem muito pra onde ir por lá. Estávamos no bosque procurando joias e uns tipos arrepiantes apareceram. Tipos arrepiantes? Disseram que eram cães diamantes, pegaram a Harriet e desapareceram por um buraco no chão. Isso parece bem fácil. Nos leve até esse buraco e vamos salvar a Harriet. A palpeira, quantos buracos! Vamos, meninas, vamos começar. Olá! Rápido, temos que descer por um antes que todos fiquem cheios. Nossa! Nossa! Não dá pra forçar a passagem. Isso é o que vamos ver. Eu tô acostumada a me sujar e me limpar depois. Mas a Harriet não toca em lama, a menos que seja importante. Ai... Oh, Harriet. Ai, pobre de mim. O que farei eu? Ah! Poeira! Poeira! Afaste-se, poeira! Façam ela parar! Façam ela parar! Ah! Poeira nojenta e suja! Pica! Queima! Socorro! Alguém me salve! Me salve! Nós temos que salvá-la. Mas eles taparam os buracos. Isso não quer dizer que não podemos escavar. Vamos lá! Não! Begando! Ah! 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 Aqueles monstros assustadores aparecem de todo lado O pobre Harold deve estar aterrorizado Ah, não Me dê as bujigacas Me dê as pérolas Adeus, Balangandãs Onde estou te soando? Pobre Harold, o que vamos fazer? Já sei Eu vou te salvar, minha querida O quê? Spike, é muito nobre da sua parte Sacrificar a gema que a Harold te deu Oh, Lady Harold Minha donzelinha puros Eu vou salvá-la Mostrem-se seus cães Seus malandros Ah, aí estão vocês, seus vira-latas Quem é vira-lata aqui? Saltem os cães de caça Ah, não é? Ah! E agora? Onde está Lady Harrity? Ah! Spike! Sabia que viria me salvar! Nada poderia me deter, My Lady! Oh, Spike! Você é meu herói! Já vi que está sonhando! Está mordendo, está mordendo! Está me puxando, está me puxando! Não aguenta firme, amiguinho! É bom, Jack! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Ah-ha! Funcionou! Entramos! Agora podemos salvar a Harrity! Ah... Para qual lado nós vamos? Não! Todos esses túneis! Como é que vamos encontrar a Harrity? Eu acho que vamos ter que checar um por um! Isso vai levar a uma eternidade! Deve ter um jeito de limitar as escuras! Já sei! Aposto que levaram a Harrity pelo túnel que tem mais gemas! Mas, Spike, a Harrity é a única que consegue encontrar gemas! Não! Você também consegue! Consegue copiar o fetiço para detectar gemas! Oh, seus! Tem razão! A Harrity me mostrou como ela faz! Se eu conseguir lembrar... Ah... Ah! É isso aí! Você conseguiu! Vamos! Estamos indo! Harrity, vamos salvá-la! Aguente firme! Ai, por favor, cães diamantes... Por favor, me deixem ir! Não! Você é nossa bonezinha preciosa! Para sempre! Mas o que vocês querem de mim? Gemas! Sim! As gemas! As joias! Encontre-as! Encontre-as! Ah! É só isso? Pronto! Aqui estão as joias! Agora se fizerem a gentileza de me mostrar a saída... Ótimo! Agora é só cavar, pônei! O quê? Mas disseram que queriam que eu encontrasse as gemas! Sim! Encontrar e depois cavar! Cavar? Sim! Cave! Ufa! Ah! Ai... Ai! Ah! Ah... Eh... O que voce está fazendo? Mantamos cavar! Me perdoem, mas antes de me arrastarem rudimente pro buraco sujo de vocês Eu fui a manicure, eu não vou lascar o meu casco Só porque não gostam da forma como eu cavo O que é que você tá fazendo? Tudo bem, pare, pare Cavem cães, cavem rápido Bom, ela não vai cavar, então puxa Me perdoem, mas eu posso perguntar o que vocês estão fazendo? Os outros cavam, você vai puxar o carrinho Não vai estragar a pedicure da pônei Me perdoem, mas alguém precisa cuidar das unhas Quando foi a última vez que foram a manicure? Estão me arranhando com essas coisas afiadas Por favor, cale a boca Ai, querido, me perdoem, mas que cheiro é esse? Cheiro Ah, já descobri, mau hálito Já chega! Continue, pônei Tá, já que insistem, mas eu devo dizer que as condições de trabalho aqui são medonhas O mofo e a umidade vão arruinar com a minha crina Este ar é incrivelmente sufocante E quando eu tento respirar fundo, o fedor de vocês me provoca náuseas Parecem e cheiram como se não tomassem banho há semanas Nunca ouviram falar de sabonete? Vocês bem que podiam usar sabonete e água Ai, água, água, eu tô morrendo de sede Posso beber um pouquinho de água? Minha nossa, eu não aguento mais isso Fique quieta, pônei! Ai, me perdoem, mas eu gostaria que parassem de me tratar como pônei Eu sou uma dama e desejo ser tratada como tal Por isso, podem me chamar de... Senhorita? Ou Harriet? Ou Senhorita Harriet? Para! A sua lamúria chega a doer! Lamúrias? Isso não são lamúrias Não estou me queixando Querem ouvir lamúrias? Isso é lamúria Ai, esse arreio tá muito apertado Isso vai me deixar esfolada Não podem afrouxar Ai, isso dói É tão sujo Por que não limparam primeiro? Vai me deixar marcada E o carrinho dá super pesado Por que que eu tenho que puxar? Ah, faz ela parar Pare com lamúrias Mas eu pensei que quisessem lamúrias Faremos qualquer coisa, pônei Qualquer coisa sim, Senhorita Harriet Qualquer coisa? Ai, me perdoem Mas essa água aqui tá sem gás Mas vai ter que servir Espere aí Por que estamos fazendo isso? Pra acabar com os malunos terríveis Da boca da pônei Você não lembra? Sim, sim, eu sei Isso é ridículo Deixarmos um pônei nos dar ordens O que somos? Cães ou ratos? Ratos, cães Cães não puxam e sem os pôneis O problema é dela O que está fazendo? Ei, jogou fora a minha bebida Ai, tá tão apertado Faça o barulho que quiser Mas mexa-se enquanto estiver fazendo isso Sua mula Você me chamou De mula? As mulas são feias Está dizendo que eu também sou feia Que barulho é esse agora? Ele me chamou de feia Nananina não Eu chamei ela de mula Uma mula Velha e feia E é verdade Olhem pra mim Eu era muito linda Mas agora Não, você ainda é linda, pônei Ô, senhorita Harrity Está falando só por falar? Não, ainda é muito bonita Ilegal Eu não acredito em vocês Vocês nunca gostaram de mim Eu já não estou mais suportando isso Estamos próximo Consigo sentir Não, não, não Está vindo dali Vamos Ela deve estar ali dentro Vamos lá Mais cavalos de trabalho Alto aí, seus cachorros Se querem pegar esse touro pelos chifres Eu espero que sejam prontos pra um passeio Vamos, pônei Juntem pra cima E juntem pra baixo Vem, tá cachorrinho Estou a caminho, my lady Avante, Twilight Em frente O que você acha que está fazendo? Por favor, Twilight Me conceda isso Ai, tá bom Estou a caminho, my lady Avante, Twilight Como é que é? Tão exigente E crítica Ela não para de falar E chorar Nós estamos devolvendo ela pra vocês Held Está salva Ah, é claro que sim Olá, menina Chegaram mesmo a tempo de me ajudar Ajudar com o quê? Com aquilo Ah Vão deixar ela ir Com todas essas joias? Sim Podem levar tudo Só não esqueçam a pônei Por favor Não acredito que encontrou todas essas gemas E eu não acredito que enganou todos aqueles cães Só porque eu sou uma dama Não quer dizer que eu não consigo lidar com uma situação complicada Eu estive aos meus cascos o tempo inteiro Mal posso esperar pra escrever a Princesa Celeste Pra contar o que me ensinou hoje Eu? O que eu te ensinei hoje? Só porque uma pônei é muito feminina Isso não a torna uma fraca Na verdade, usando a inteligência Uma pônei aparentemente indefesa Pode ganhar esperteza e brilho de todos os outros Brilho é a palavra Já temos gemas para cobrir as roupas da Sapporo Shores Não se comer todas elas, Spike Ai, mil desculpas, Fluttershy Eu detesto me atrasar pro nosso encontro semanal O de sempre Mas você não vai acreditar no que me aconteceu Está tudo bem? Ai, tá tudo ótimo, querida Eu tava vindo pra cá Usando o meu último chapéu que criei Quando quem é que me para na rua? Foto Finish Foto Finish? Ela é a fotógrafa de moda mais famosa em toda equestria Enfim, ela viu o meu chapéu e disse que era absolutamente maravilhoso Que belo elogio Ela ficou tão impressionada que quer tirar algumas fotos na minha loja mostrando alguma das minhas roupas Que maravilha E sabe o que isso pode representar pra minha carreira de estilista, querida? Ah, Howard, estou tão feliz por você Mas eu vou precisar de uma pônei fabulosa pra me servir de modelo Uma pônei com beleza Uma pônei com graça Uma pônei como você Nossa, eu não sei não É uma grande oportunidade E significaria muito pra mim Estou lisonjeada Nenhuma outra pônei tem a sua elegância e postura Mas Nenhuma Tem que haver outra pônei Por favor Que goste mais de moda Por favor Alguém que fique mais à vontade Por favor, por favor, por favor Se é tão importante pra você, é claro que eu vou Ai, obrigada, obrigada, obrigada Você é a melhor amiga que uma pônei poderia ter Que maneira maravilhosa de passar uma tarde Ai, não é Mas eu tava com tanto medo que não aceitassem ser minha modelo Que eu fiquei completamente desgastada Senti uma espinha aparecendo Só há uma solução O de sempre Ela vai querer ver atitude e presença Atitude e presença? Mais luz Tem que pegar nas lantejolas da forma certa Ou toda peça fica um desastre A tiara precisa de mais penas Pinkie Pie, mais penas E lantejolas Mais lantejolas E mais fita Ah, não Menos fita Não Mais fita Ai, essa painha tá desalinhada A almofada de alfinete Obrigada a todos por me ajudarem Sim, eu sinto muito ser tão rude com vocês Mas eu tô tão nervosa Ai, isso não dói? Escamas grossas Não sinto nada E mesmo que sentisse Nenhuma dor me impediria de ajudar A criatura mais linda do mundo Ai Vou contar o segredo a vocês duas Mas prometam que não vão contar nada Eu prometo Eu juro e prometo colocar um bolinho no olho e merdo Eu tô apaixonado pela reality Não vamos falar nada Ah, me poupe Todo mundo já sabe que você... Twilight Você prometeu que não ia contar nada Ele confia em você E perder a confiança de um amigo É a forma mais rápida de perder esse amigo pra sempre Mas... Pra sempre Os meus lábios estão selados Mas tenho a certeza de que a Harriet vai perceber seus sentimentos É um foto finish Já cheguei Deixe-me dizer que é uma honra Vamos começar Agora Atitude e presença Sim Mostre a foto finish alguma coisa Não Sim Não Sim Não Ela tirou pouquíssimas fotos Eu sinto muito Eu fiz o possível A tiara estava muito grande pra você E a capa muito cintilante Eu não acredito que eu pensei que poderia impressioná-la Parece que eu, foto finish Encontrei a próxima estrela aqui em Ponyville É sério? Sim, sério E eu, foto finish Vou ajudá-la a brilhar sobre toda a equestria Amanhã, sessão de fotos no parque Fui Vocês ouviram isso? Eu vou brilhar sobre toda a equestria Ai, eu estava tão preocupada que tivesse estragado tudo Ah, nunca Eu sabia que você seria perfeita Não 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 Esse Com certeza é esse, querida Foto finish vai adorar esse Todos vão adorar esse, meu bem Ah, eu estou tão feliz por você Não esqueça da gente, as pôneisinhas Quando for a estilista mais famosa de equestria Ah, nunca Podem parar aqui Oh, não, 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 não A modelo deve vestir algo mais simples Algo inspirado pela Natureza Ah, era isso mesmo que eu estava pensando Ah, então só um minutinho que eu vou pensar em mais alguma coisa, tá? Sim Isso não será necessário Mas, mas Como vai me ajudar a brilhar sobre a equestria se eu não criar algo novo para essas fotografias? Eu não vou ajudar você a brilhar sobre a equestria Eu vou ajudar ela Ela é a minha estrela Você vai Ah Eu não posso, Harriet Ah, mas você deve, Fluttershy Foto finish quer te transformar numa estrela Esta é uma oportunidade única, querida Eu sei que esperávamos que fosse a minha oportunidade Mas ainda assim, não pode desperdiçar essa chance Precisa fazer isso por mim? Você precisa Precisa Precisa? Fluttershy Está na hora de fazer As mágicas Oh, que maravilha É como uma flor delicada Muito mais atraente sem aquelas lantezolas e pedras Ei, como foi? Como foi? Não foi Foto finish queria trabalhar com a Fluttershy Não comigo Oh, Harriet Eu sinto muito Podemos fazer alguma coisa? Eu só quero ficar sozinha agora, queridas Vocês ouviram? Ela quer ficar sozinha Que foi? Não achei que Zez ficar totalmente só Muito blush Não, chega Demais Não, chega Perfeito Sim Até os espirros dela são graciosos Agora vou Como se sente? Ansiosa, radiante, emocionada por ir além dos seus sonhos? Nervosa Nervosa? Não seja ridícula Só vai enfrentar uma multidão de pônis Que estará atenta a cada um dos seus gestos Eu só deixo agora Vai Ei 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 Não posso desapontar a reality Preciso, cacarice, preciso, 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 preciso Tão preciosa, tão adorável Tão perfeita para um novo anúncio Isso, tudo isso Olha, eu vou fazer uma dessa daqui, uma dessa daqui também, tá? Olha, eu vou fazer uma dessa daqui também, tá? Olha, eu vou fazer uma dessa daqui! Nossa, olha como você está popular! Estou tão feliz por você! Deve estar se divertindo tanto! Ah, sim! Me divirto demais! Eu tenho sai! Eu tenho você por toda parte! Temos aquela coisa naquele lugar! Nos vemos no spa? Na hora de sempre? É claro! Eu estou ansiosa pra saber sobre a coisa no lugar! Ah! Eu aqui devia ser assediada por estranhos onde quer que eu passasse! Bem-vindas à Boutique Carrossel! Ela ainda está aqui? Soubemos que a Fluttershy estava aqui! Lamento, mas ela acabou de sair! Mas, continuam com sorte, eu estou com uma liquidação em algumas das minhas melhores peças! E você é a...? A Harriet, claro! Eu nunca ouvi falar de você! É óbvio que eu, Foto Finish, estou emocionada por tê-la descobrindo! Foto Finish! Ela é natural na frente da câmera! Ei, Foto Finish! Só preciso apontar e disparar e capturo a mágica dela! Foto Finish, eu lamento interromper, mas eu estou muito atrasada! Mas como eu pude esquecer? A sua presença na estreia do balé, todos os pôneis que são alguém estarão lá! Na verdade, eu deveria encontrar a minha amiga! Vamos! Os meus cascos estão ficando enrugados de ficar aqui há tanto tempo nesse ofuro! É óbvio que a Fluttershy está muito ocupada com a sua nova carreira para passar o tempo com a sua melhor amiga! Certeza que deve ter acontecido alguma coisa! É claro que sim! Ela é uma estrela enorme e brilhante! Ai, querida, gostaria que essa estrela apagasse! Harriet, a Fluttershy é sua amiga! Eu sei, eu sei! E eu deveria estar feliz por ela, mas ao invés disso eu só sinto inveja! Por favor, me prometa que não vai contar para ela o que eu sinto! Por favor, por favor, por favor, por favor! Toma a minha palavra! Perder a confiança de uma amiga é a forma mais rápida de perder uma amiga! Sim! Nossa, você está linda! A Fluttershy pode ser a famosa, mas não significa que eu tenha que deixar de ser fabulosa, né? Harriet, eu sinto muito estar... Oh, não! Ela já foi, não é? Eu sinto muito! Eu não acredito nisso! Eu estou tão frustrada que poderia gritar! Você disse melhor? Não! Posso te contar uma coisa? Mas é claro! Jura não contar para a Harriet? Eu juro! Jura igual a Pinkie Pie? Eu juro e prometo colocar o bolinho no meu ovo! Ai! Ai! Eu não gosto de ser modelo! Não! Eu detesto ser modelo! Essa tensão toda é terrível! É terrível! Eu só estou fazendo isso porque a Harriet disse que eu preciso! Eu preciso! Ah! Eu preciso! Oh! É sério? Bom... Quer saber a verdade? A Harriet... Ah! O que ia dizer? Cobra, Sentry! Nada! Eu estava pensando! Se não gosta mesmo de ser modelo, poderia desistir! Ah, não! Eu nunca poderia fazer isso! A Harriet ficaria decepcionada! Mas a Harriet me disse... Ah! Hum! 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 Ah! Ah! Se pelo menos todos esses pôneis não gostassem tanto de mim, a Foto Finish não iria mais me querer como modelo! Ela encontraria outra pônei com... A mágica! Acho que tem razão! Tem razão! Tem razão! Tem razão! É a Fluttershy! Ah! Não percebe? A Fluttershy não seria capaz de fazer algo não atraente! Mas se eu usar a minha magia pra ajudar a fazer algo não atraente no seu próximo desfile de moda, ninguém vai querer ela como modelo de novo! E se a Fluttershy não tiver mais que ser modelo, a Harriet não vai mais ter inveja dela! E eu não terei mais que guardar os segredos delas! Ai, é o plano perfeito! Não pode contar a ninguém! Promete que não conta a ninguém? Hum? Então, você promete ou não promete? Ah, sim! É claro! Por isso eu fechei a minha boca, tranquei com uma chave, escavei um buraco, enterrei a chave, depois construí uma casa em cima do buraco e fui viver na casa em cima do buraco! Isso é óbvio! Ah, mas ela é tão atraente! Olha, eu vou criar uma lança daqui e uma lança daqui também! Acha mesmo que vai funcionar? Eles adoram você por ser você, por isso eu só tenho que fazer com que não seja você! Deixa isso comigo! É hora de saber qual o motivo de tanta confusão! Que passo a passo! E não, né vejando aqui! Ó, né vejando! Un, né! Que isso? Mountains de Army pra nóswoodicos! T ficar batando! Tью de peça! O que que você esta aqui? Tirem ela do palco. Ela é uma grande vergonha para a moda. Eu foto-fílico, cometi um erro terrível. Bravo! Eu disse bravo! Bravo? Quem é capaz de ser bravo a essa demonstração horrorosa? Tanta atitude, tanta presença. Ela inventou uma forma totalmente nova de ser modelo. Pensa, dizendo essas coisas. É ela, a unicórnio com aquela capa e chapéu deslumbrantes. Agora, aquela é uma pônei que claramente entende alguma coisa sobre moda. Bem, se aquela pônei fabulosa gosta, eu também gosto. Bravo! Bravo! Isso é terrível. Simplesmente é terrível. Eu não sei como eu estou mais popular do que nunca. Ai, eu estou tão frustrada que chutaria alguma coisa. Ai, se a Harriet não quisesse tanto que eu fosse modelo... Ai, mas a Harriet... Fluttershy, você está bem, querida? Estou ótima. Eu sou uma modelo super, hiper famosa. Por que não estaria ótima? Porque você sempre... Lá na passarela, todos estavam contra você e... Ai, Fluttershy, isso é horrível. Mas eu queria isso. Você queria? É claro que ela queria, ela... Tô com inveja. Eu queria toda a atenção e ao invés disso, ela foi pra você. Eu comecei a desejar que fizesse algo bobo pra acabar com a sua carreira de modelo. Mas depois, quando aconteceu, eu só pude pensar em... Como eu podia querer que falhasse numa coisa que ama tanto? Mas a sua Tejai não! Ama? Ah, Harriet, eu detesto ser modelo. Detesta? Mais do que tudo. Mas então por que você continuasse? Tive medo que se desistisse, você ficasse zangada por não querer brilhar sobre toda equestria. E eu pensei que se contasse da minha inveja, eu pensaria que eu sou uma amiga terrível. Nunca. Ai, todo esse tempo. Se tivéssemos contado a verdade de uma a outra... Eu prometo nunca mais fazer segredo do que eu sinto. Eu também. Eu juro e prometo colocar um bolinho no olho. Você foi brilhante, brilhante! Já tenho oito sessões de fotos marcadas só pra amanhã. Desculpa, foto finish, mas acho que não vou poder ir a nenhuma delas. O quê? Vamos! O que será que aconteceu? Spike, tá apaixonado pela Harriet! Ai, e você estava indo tão bem. Isso é que é uma bela maneira de passar uma tarde. Ai, não é mesmo? Querida Princesa Celestia, ser uma amiga é saber guardar um segredo, mas nunca devemos ter medo de partilhar os nossos sentimentos com um amigo. Você anotou tudo, Spike? Não, não anotei. Ainda não acredito que contou alguém sobre os meus sentimentos secretos. Tem razão. Eu fiz mal e peço desculpas. Desculpa aceita. Agora já pode anotar minha carta pra Princesa Celestia? Eu adoraria, mas... Tô um pouco ocupado no momento. Ai... Então a arvizinha amarela pensou... A minha arvorezinha favorita não é mais tão pequena assim. Então ela cantou uma canção com força e viveram todos felizes pra sempre naquela grande árvore. E fim! Ah, Applejack! Você estava contando uma história pra uma macieira dormir? Ah... Bom... Sabe, ser transplantada num lugar novo é muito perturbador pra uma árvore. E a Blueback é minha favorita. Não é justo, Applejack! Arrumou um vagão dormitório privado de luxo pra uma árvore. Enquanto eu estou apertada no mesmo vagão com todas as outras pôneis. Como eu posso ter meu sono de beleza desse jeito? Mas é por causa dela que estamos fazendo essa viagem. Ela precisa descansar pra podermos oferecê-la à minha família em Appleluza. Tá falando como se ela fosse seu bebê ou algo assim? Tá chamando quem de bebê? A Bloomberg não é bebê! Não fica tristinha. Essa pônei do mal não sabe o que diz. A Bloomberg é uma macieira grande e forte e ele é sim! Ele é sim! Applejack, a Harrietzinha aqui é que tá tristinha. Nossa! Olha que demais! Ai, eu tô tão ansiosa! Eu vou fazer uma festa bem foquista! Eu quero... Ai, isso tá demais! Eu tô me sentindo no vinhete! Ai, eu quero mexer logo! Vocês se importam? Eu acordei cedo pra assar esses lanchinhos que estão comendo e eu tô só o pó! E por falar nisso, alguns grãos de milho não explodiram! Certo, tudo bem! Ai! Boa noite! Ahn... Eu acho que tá na hora de todos dormirem. Temos um grande dia pela frente amanhã! Pinkie Pie, você já dormiu? Não! E você? Já tá dormindo? Você tá louca? Se eu tivesse dormindo, como é que eu ia te perguntar? Ah, é? Quando a gente chega a Apolusa, você acha que a gente vai ter que carregar aquela árvore pesada do trem pro pomar? E a árvore quer dizer a Bloomberg? Não! A Fluttershy! Fluttershy não é uma árvore, bobinha! O que tá acontecendo? A Rainbow Dash acha que a Fluttershy é uma árvore! Não, eu não acho que ela é uma árvore! Você disse que ela é uma árvore? Não! Bom, sim, mas não era exatamente isso que... Você sabe que ela não é uma árvore, certo? Ela não é uma árvore, Rainbow Dash! Eu gostaria de ser uma árvore! Francamente! Oh, ele tava meio zangado! Como em Ruff, o dragão mágico! Será que dá pra fazer silêncio agora? Não! Bloomberg! Bloomberg! Desculpa, eu ronco um pouquinho. Boa noite! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Uma meta! Uma devandada de búfalos! Nossa! Olha isso! Ai, adoro os acessórios deles! Estão muito próximos do trem! Eu quero colar o ferente! Vejam, agora estão fazendo tudo! Faz um mortal para trás! Uma coisa me diz que isso aí não é um número de circo! Onde você vai com tanta pressa? Nossa, você é bem rápida para alguém tão pequena! Sem ofensa! Eu só quero saber! Ai, eu estou falando com você! Oh! Oh! Te peguei! Oh! 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 Levaram o Spike, eu vou pegar ela! Oh! 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 It's humid! Ai, oh! Oh, oh! Iòn. Tínhamos a árvore. Os pôneis pioneiros se apropriaram da terra e plantaram lá um pomar. E agora não podíamos mais correr pelas nossas terras com as nossas debandadas tradicionais. Está na hora delas conhecerem o chefe Thunderhoves. Temos uma longa e tortuosa trilha de debandada na qual corremos há muitas gerações. O meu pai debandou nestas terras. E o pai dele antes dele. E o pai do pai dele antes dele. O pai do pai do pai dele antes dele. E o pai do pai do pai do pai dele antes dele. Eu acho que eles já entenderam, chefe. É uma tradição sagrada correr naquela trilha todos os anos. Mas este ano, esses pôneis pioneiros, esses... É com os anos! Plantaram macieiras em cima da trilha sem pedido em autorização. Ah, isso não é nada simpático, né, Rainbow Dash? Os pôneis se recusam a mover as árvores. Por isso estamos presos aqui. E isso não é justo! Viu, Rainbow Dash? Eles tiveram uma boa razão pra... Podem crer que tiveram sim! Vamos! Temos que ir agora falar com aqueles epombojanos! Com delicadeza, querida! Desculpa, Harriet. Os nossos amigos estão lá e temos que estar prontas pra caminhar pelo território dos búfalos pra salvá-los. Vamos lá! Oi, meninas! Estamos felizes por estarem a salvo. Ai, que susto! Eu tava tão preocupada! Como fugiram dos búfalos? Não fugimos! Prometemos a eles uma oportunidade de diálogo. Ah, é? Sobre o quê? Trouxemos a nossa nova amiga aqui pra explicar aos Apple os anos por que devem deslocar as macieiras do território dos búfalos. Essa informação vai ser muito... É estranho, porque o meu primo Gryburn quer explicar aos búfalos por que razão devem deixar as macieiras ficarem. Isso seria muito útil. A terra é deles! Vocês plantaram as árvores sem saber disso. Um erro legítimo. Agora só precisam tirar elas de lá. Eles suaram aqui e agora vão ter que suar outra vez só porque os búfalos não querem debandar em outro lugar. Plantem as árvores em outro lugar. Onde? É o único terreno plano na região! Não! Os búfalos chegaram aqui primeiro! Os bônus pioneiros precisam disso pra viver! Vamos, Apple! Você não está sendo raro, Abinço! Você não... Tanto os pioneiros como os búfalos têm boas ações pra usar esse território. Deve haver alguma coisa que podemos fazer. Ah, eu não tenho uma ideia! O que ela vai fazer? Eu sei lá. Eu não tenho a menor ideia. Divididos estamos, mas eu imploro a vocês Lembre-se que temos cascos no final de nossas pernas Não importa o que aconteça Nem de onde você vem Lutar não leva a nada E não traz nenhum bem Não há por que brigar Vamos conversar! Está um belo dia Vamos com alegria Dividir 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 O certo a fazer É dividir É dividir Você tem que cuidar Nossas dietes já sabemos São vegetarianas Comemos pasto também E brigar não fica bem E dividir E dividir É o certo a fazer Pra melhor viver Demais, Ping Pai Isso foi fantástico Que música linda Foi incrível Parece que eu e o xerife Silverstar Chegamos ao acordo É, de fato Foi a pior apresentação que já vimos Positivamente A hora de agir É chegada A nossa debandada começará amanhã ao meio-dia Se o seu comar ainda estiver Nós passaremos por cima E da cidade também Mas, chefe! E nós, é por uns anos, dizemos para virem com tudo Estaremos prontos esperando por vocês Mas, xerife! Ai, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Essa não era a mensagem da minha canção Eu quero que os meus parentes tenham como viver Mas uma tempestade vai cair aqui E eu não gosto disso Temos que fazê-los entender Antes que alguém se machuque Ouçam, talvez se vocês pensarem melhor Sobre as árvores Agora se vocês... Eu não queria estar aqui Se pudéssemos ao menos sentar e conversar Por que ninguém quer ser racional e razoável? Xerife, se nós pudéssemos... E aí E aí E aí E aí Não tem um jeito de parar isso A menos que os pôneis pioneiros movam as árvores Eu acho que não Eu sei que não quer fazer isso Mas eles tomaram nossas terras O que quer que eu faça, Rainbow Dash? Eu não sei Mas nunca é tarde demais pra se pensar Ao meio dia, será tarde demais Vamos lá, pense Pense, 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 pense Ele não vai fazer isso E dividir E dividir É o certo a fazer E dividir Atacar! E dividir Atacar! Ai, estou aqui! Preparar Apontar 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 Documentos Ai, estão aqui Vai, vai, tijd Vai, vai, tro Garneia Sim Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.